E conta uma coisa, você já teve alguém usando o teu nome sem a tua autorização? Eu desconfio. Fazendo compra no teu nome, pegando empréstimo, abrindo conta em banco e coisas desse tipo? Deu dúvida agora. De repente você acha que não, mas pode ser que já tenha uma pessoa fazendo isso e você não tá nem ligado. Pois é, como é que você sabe se isso tá acontecendo com você ou não? Então, tem um serviço do governo que dá pra você descobrir se isso tá acontecendo com você. E se você desconhece o serviço, fica ligado no vídeo que eu vou mostrar um pouquinho sobre como funciona ele e isso pode te salvar de um monte de furada. Fica ligado aí. Fala, galera. Diego aqui na área pra poder trazer uma dica de segurança pra você hoje. Dica de segurança pra você saber se tem alguém passando a perna em você ou não. Bom, quem já foi enganado alguma vez sabe exatamente do que eu tô falando. Muito ruim o sentimento que você tem quando alguém dá um golpe em você, quando alguém te passa pra trás, você fica aquela sensação de impotência. Não pode fazer nada, fica com aquela raiva no coração. Eu sei muito bem o que é passar por isso. Tem gente que passou por isso uma vez e tá até hoje colhendo frutos. De repente, até por anos colhendo resultados em uma situação como essa. E pra ficar ligado no que tá acontecendo com o teu nome, o governo tem uma parada muito interessante aí que pode te ajudar. Bom, o nome do serviço é Registrato. E ele é um serviço que é oferecido pelo Banco Central. Bom, com ele você consegue descobrir várias coisas que estão acontecendo com o seu nome. né, abertura de conta, empréstimo, chave Pix, um monte de outras coisas. Tudo dá pra saber através desse serviço. Bom, mas pra poder usar esse serviço, você precisa de uma conta gov.br. Bom, e se você não sabe que conta é essa, né, esse é um serviço que o governo criou há alguns anos, onde você consegue ter acesso a vários serviços, várias funcionalidades que podem te ajudar. Eu fiz um vídeo aqui no canal e vai aparecer aqui embaixo na descrição se você não conhece esse serviço, né. Nesse vídeo eu mostro exatamente como criar uma conta gov.br, passo a passo, pra você conseguir criar essa conta e ter acesso a serviços como esse aí do Registrato. Então termina de assistir esse vídeo aqui se você não tem a conta e quando você terminar, você entender como funciona o Registrato, aí você dá uma olhada aqui embaixo na descrição pra você acessar esse vídeo, criar a sua conta gov.br e poder usar o Registrato. E tem bastante coisa lá no gov.br, tem assinatura digital eletrônica gratuita, tem acesso à carteira de habilitação digital, documentos, enfim, tem várias paradas interessantes. Depois dá uma olhada lá. Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui acessando pelo computador, mas dá pra você ter acesso também pelo celular. É porque pelo computador você consegue ter uma visualização um pouco melhor, mas se você tem o celular somente, você consegue ter acesso também, beleza? Bom, galera, tá aí a URL aqui em cima, né? Registrato.bcb.gov.br barra Registrato. Esse é o link, vai estar aqui embaixo na descrição pra vocês acessarem. Vamos entrar. Ele vai pedir pra eu entrar com a minha conta do gov.br, né? Isso é muito importante, você tem que ter uma conta do gov.br pra você poder usar esse tipo de serviço. O gov.br é uma conta que o governo tem pra você ter acesso a vários serviços. Carteira de habilitação digital, assinatura eletrônica e vários outros, né? Se você não tem conta no gov.br, aqui no canal vai ter um vídeo explicando como fazer. Pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo, já tenha gravado esse vídeo mostrando como fazer uma sua conta no gov.br, beleza? Eu vou colocar aqui o meu CPF e vou clicar em Continuar. Vai pedir a minha senha. Bom, agora você tem que ir lá no seu aplicativo do gov.br pra você poder gerar o código de acesso. Então você tem que ter o aplicativo instalado no seu celular pra poder gerar esse código. Tô aqui no meu celular, vou abrir o aplicativo do gov.br e vou na opção Gerar Código de Acesso. Apareceu o código de acesso, 273-474 e eu vou digitar lá no computador. E vou dar OK. E aqui ele fala tudo o que vai ser necessário pra poder usar esse serviço, né? Precisa da identidade, nome da foto e tudo mais. Eu já tenho todos esses dados na minha conta do gov.br, é só ir autorizar. Lembrando que eu tô fazendo, galera, esse acesso pelo computador, mas você consegue fazer também pelo seu celular. Você consegue acessar o registrato pelo celular também. É porque esse serviço especificamente, no celular ele não fica muito bom, né? Mas dá pra você visualizar, você consegue tirar relatórios e tudo mais. E aqui na página principal você já vê várias coisas, né? Você tem empréstimos e financiamentos, contas e relacionamentos, cheques sem fundo, chaves PIX, câmbio e por aí vai, né? Eu vou aqui em consultar as chaves PIX que eu já tenho distribuídas em vários bancos, né? Você consegue saber aonde estão as chaves PIX relacionadas a você. Eu vou em consultar e tá aqui, ó. Chaves atuais ou completo, né? Que inclui as chaves atuais e as que já foram excluídas também. Nesse caso aqui eu vou exibir o atual. Quero saber quais são as chaves atuais que eu tenho. Tenho que aceitar os termos de ciência e responsabilidade. Aceita. Gerar o relatório. E tá aqui, galera, todas as chaves PIX que eu tenho de todos os bancos que eu uso, né? Tem o Banco Inter, tem esse QI Sociedade que é a minha conta na Inco, o Banco C6 Bank, Itaú, Bradesco, Nubank. E tá aí todas as chaves, né? Aqui no lado esquerdo tá as chaves exatamente como elas são, os bancos e os dados das contas bancárias, né? Isso é muito legal pra você saber se não tem gente usando aí sua chave, sua conta ou tentando usar alguns dados seus. Vamos voltar. Vamos agora em Contas e Relacionamentos. Aqui tá os relatórios que eu já gerei anteriormente. Eu vou gerar um novo relatório, né? Aceito os termos. Gerar relatório. E tá aí todas as instituições que eu tenho conta aberta. Isso é muito importante. Caramba, Diego, você tem conta pra caramba? Tenho, né? Esses bancos digitais, né? Que a gente acaba abrindo conta e tudo mais. Querendo ou não, é um banco, né? Então você tem aí conta em vários, né? Inclusive lá embaixo tem PayPal, né? Que era uma conta digital. É uma das primeiras que teve aí no mercado, né? Internacional. E eu tenho conta nele também. Então tá aí bem interessante. As instituições e a data que você abriu essas contas. Voltando aqui na home, eu vou em Préstimos e Financiamentos. E tá aqui, ó. Você pode usar um período. Eu vou executar desde 2023 até o mês atual. Aceito os termos. E gero o relatório. Bom, e tá mostrando aí. Muita gente quando gera esse relatório vai tá achando que alguém tá pegando empréstimo no seu nome e tudo mais. Mas aqui ele não tá mostrando somente empréstimo. Ele mostra outras coisas além de empréstimo também. O dinheiro que você tem no banco, se você tem limite de cartão de crédito e tudo mais. Então acaba que entra num tipo de empréstimo também, tá? Então não fica assustado se você abrir esse relatório aqui e mostrar um monte de coisa e você vai falar, caramba, tem gente pegando empréstimo no meu nome? Você tem que ficar ligado pra poder ver se é empréstimo mesmo ou simplesmente é uma conta de cartão de crédito ou algum outro tipo de serviço que você esteja usando que pareça que seja empréstimo. Mas se você ver alguma coisa aqui que não é empréstimo, é bom você ficar ligado e fazer contato com esse banco pra você ver se não estão fazendo empréstimos no seu nome. Aqui mostra também os empréstimos que você tem disponíveis também, né? Então às vezes o banco mostra pra você que você tem tanto de empréstimo disponível, mas você não contratou aquele empréstimo. Isso tá mostrando pra você que você tem aquele valor disponível pra você usar caso você queira. Tanto que tem aqui dívidas, né? Se você estiver aqui na coluna em dívidas, se você estiver com algum valor, significa que você tá em dívida com algum, né? Eu no meu caso não tenho dívida nenhuma, não tenho empréstimo nenhum, mas se tiver dívida aqui, né, vencida em prejuízo, tenta fazer contato com o banco pra você poder entender se estão usando a sua conta pra poder pegar empréstimo. Vou mostrar um último aqui que é o câmbio, né? Isso aqui é interessante porque mostra se você fez compra de dólar ou outra moeda, né? Isso é muito legal. Vou pegar aqui o mês, eu vou pegar um período que eu sei que eu comprei dólar, porque eu participei de competições internacionais aqui no ano passado. Vou pegar de janeiro de 2023 até o dia 31 de 12 de 2023. E vou gerar o relatório. Aceito os termos e gera o relatório. Tá aqui o relatório aqui embaixo gerado. Esse serviço nesse caso demora um pouquinho, tá pendente, ele vai ficar disponível em até dois dias úteis. Eu vou pegar algum outro mais antigo aqui e vou mostrar pra vocês. Baixei. E tá aqui, ó. Operações de câmbio que eu fiz. Eu comprei dólar pra poder participar de uma competição internacional de taekwondo, né? Que eu sou atleta da seleção brasileira. E tá aqui. Os dólares que eu comprei, né? Qual foi o câmbio e o valor. E efetivamente eu comprei. Muito interessante esse serviço, galera. E tá aí. Utilidade pública. Vale muito a pena você ficar ligado nisso daí. Pra ver se não tem ninguém fazendo compra, pegando empréstimo no seu nome. Beleza? Mas fala aí pra mim. Alguém já te passou a perna alguma vez? Já fez empréstimo no teu nome? Já viu conta no teu nome? Fez compra? Coloca aí nos comentários aí que eu quero saber. Bom, e se você quer ficar por dentro de dicas como essa que eu tô trazendo aqui no canal, você precisa me dar uma força, né? E essa força que você pode me dar é só deixando o like aqui no vídeo, né? Deixando o like e se inscrevendo no canal também com o sininho ativado. Isso é a melhor forma de você conseguir me ajudar a trazer vídeos interessantes aí pra vocês, né? Dicas, curiosidades, né? Passo a passo de como resolver problemas simples, que a maioria das pessoas tem dificuldade e notícias interessantes também, né? Faço um box aqui, trago dicas de importação, conteúdo muito interessante aí pra você, né? Então se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o like nesse vídeo aqui, né? Bom, meu nome é Diego, esse é o It's Mine, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu, galera! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend